Música Ali na minha guarda, aqui no Campeonato Pan-Americano de Justiça Profissional 2014 na esposa do Sarazate em Fortaleza, estamos aqui com o Fabão? Pô, líder da Saz lá do Rio Grande do Norte, como é que está achando o campeonato aí? Rapaz, o nível é muito alto, o professor Sazinho faz um evento muito de qualidade e não fica devendo a campeonato nenhum do estado, do Nordeste Nacional, a nível nacional e a gente trouxe uma galera para o evento e estamos esperando vocês lá que a gente vai fazer um evento grande lá também, viu velho? E como é que está o desempenho da tua galera aí? Pô, a gente já medalhou quatro, de cinco lutadores já quatro temos mais dez lutando hoje e amanhã, certo? E a gente espera a medalha, só isso Bom, o Fabão aqui é alta exposição, né? Já mandou uma posição para o Meaguarda, estamos esperando o outro que fez sucesso aquela hora, cara Vamos sim, vamos sim, teve muita gente, uma crítica boa, né? Teve muita gente falando da posição, que gostou gente entrou no meu e-mail para falar também Pô, professor, eu gostei muito e vou te mandar mais A gente manda mais, beleza? Sucesso, sucesso total, agradeço aí Manda um abraço para a galera lá do Norte aí Um abraço para a equipe Ságio Rio Grande do Norte para todos os meus atletas que estão aqui lutando e que ficaram lá torcendo pela gente e para todas as equipes de Natal Boa, valeu, isso foi o Fabio Um abraço E aí E aí E aí